Ricardo dos Santos. Foi mais um no meio de tantos. Assassinados no Brasil, a sangue frio. Só esse ano que passou foram 56 mil. Onde já se viu? O pior é que muitas vezes quem atira é o tira, na mira do fuzil. Não é mentira, tio. Todo ano é o mesmo genocídio. Somos o sétimo do ranking. Da FIFA? Não! De homicídio. Não do vídeo. Brasil conseguiu essa façanha. Mais vergonhoso do que os sete que a gente tomou da Alemanha. País sem dono. No abandono. 11% dos assassinatos do mundo segundo a ONU. Como? Não podemos esquecer. Mas o povo tem amnésia. E acha que pena de morte só existe na Indonésia. Mas olha só, que hipocrisia. Aqui não tem pena de morte? Mas ninguém tem pena da morte que acontece todo dia. Bem na porta da sua casa. Aqui morre mais gente do que na faixa de Gaza. E que ironia. No ano em que foram os campeões mundiais do surf. Com o Medina, também foram os campeões mundiais. De chacina. E quantos mais precisarão ser levados pela onda da violência? Quantos? Ricardo dos Santos foi mais um no meio de tantos. Descanse em paz.